Eu vi uma luz ao longe, ele desapareceu, depois reapareceu e permaneceu estacionário, começou a se mover na minha direção e mudou abruptamente para o norte, um segundo que parecia exatamente o mesmo que apareceu e o seguiu, eles desapareceram atrás de um pé de limão. Música 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 And here's another one coming over here. Minha esposa me envia Minha esposa me enviou isso de um OVNI sobre Lake Mead, filmado em Lake Mead, Hollywood, outro dia. Ouvi recentemente que houve avistamentos lá, mas não sei muito sobre isso, o caso do OVNI que caiu aqui recentemente. Também em relação àquele, meu amigo me ligou uma semana depois que aconteceu, antes que fosse uma notícia. Meu amigo é amigo de um dos oficiais do metrô, que disse a ele que os superiores responderam e os forçaram a deletar tudo. Supostamente no final deste vídeo, o OVNI realmente desaparece completamente. Eu só queria que houvesse mais nisso. Eu apenas sinto que nas próximas semanas as coisas vão ficar absolutamente loucas. Vamos veritativo. Babe, look, it gots brighter now. It's not an airplane. Babe, come look at my video, though. Um novo avistamento de um OVNI foi pego pelas câmeras ao vivo da ISS, antes de eles conseguirem cortar a transmissão. OVNI foi pego. OVNI foi pego. Objetos estranhos levitam nos céus de La Flórida, Santiago, Chile, em 14 de junho de 2023. OVNI foi pego. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.